Música Vamos lá galera, mais um vídeo de cerco aqui que eu vou começar a chamar de Guerra das Sombras É a etapa 2, Nurnen, então a gente está aqui com o nível 706 para enfrentar o nível 356 Mais uma vez meus orcs estão lá nível 75 para cima e vamos pegar aqui uns pés rapados que o maior nível é 48 Então vamos rechaçar esses caras A cada ano, Mordor deve permanecer em guerra consigo Essa fortaleza pertence aos Uruks, não a um homem brincando de guerra Então vamos começar aqui ó Dando um rebento aqui nos caras O bicho está enturecido Não, não era para matar Eu só queria descer do bicho Que saco Droga apertei triângulo, cara chato Agora eu tomei mesmo O negócio não está ficando bom para mim aqui não Droga, botão errado Droga, ele morreu Eu precisava recrutar ele galera Para resumir ajudar lá no bônus Droga, bloqueador de saltos Vamos ver o que tem por aqui Brutalizar o cara para encher meu Minha resolução Oh miserável Que cara lá é chato Ele é bloqueador de salto Deixa eu dar um Deixa eu ver se eu consigo Você não tem nada Que eu não possa tomar Inclusive essa fortaleza Vou recrutar esse cara Vou recrutar esse cara Vou lutar com você Me ajuda aí Me ajuda aí Vivos não deixam espolhos Se sentindo seguro e confortável nesse belo forte Espere até eu pendurar sua pele Espere até eu pendurar sua pele como uma bandeira acima das ameias Você foi derrotado Serve a mim agora Serei o seu escolhido Você não vai cair Como eu desagratei Fica a especial Qual que você tem por ali? A burg lifespan Eu não vou cair Muitos Oh meu deus Fica a especial Fica a especial Que cara Fica a especial Fica a especial O que você tem por ali? droga aranha me cutucou e esse cara aqui não vai ficar vulnerável não pô eu preciso recrutar cara de fogo morreu e ele quase me matou viu mataram o outro também beleza eu tô tomando um couro ali eu sou seu fim deixa eu ver se tem algum fogo pra cá putz tinha mataram o cara mataram o outro também galera tá eficiente eita tem cara meio caído droga depois eu vou tomar o seu forte pra mim e não sei qual dos dois eu vou gostar mais me acertaram feio aqui eu ressuscitei vamos ver se eu consigo ressuscitar o outro não vai dar tempo não tô amaldiçoado caiu abrassar detendam ela com tudo não olhe vou fazer esse cachinho de você então você recuperou minas morbo mas não importa já tomamos uma vez tomaremos de novo carreira carreira Nossa, toda hora eu fico envenenado, amaldiçoado, e aí eu não consigo correr. Ah cara, já era. E é isso aí, mais um cerco aqui concluído, esse foi o cerco de Sharkburs, e vamos continuar aqui nas Guerras das Sombras, mas esse vídeo eu encerro por aqui. Fui! Fui!